Luz de Baba, Poder de Baba, o tempo todo. E fico em frente a Baba e recebo o Dristhi de Baba. O amor de Baba é um amor puro. Eu sou a criação direta de Baba na idade da confluência. Então, sempre se lembre que eu sou uma alma elevada. Baba está me sustentando. E eu tenho que glorificar Baba. O que quer que eu receba de Baba, eu uso para o eu e também compartilho com os outros. É através dessa imagem de amor e alegria que eu posso glorificar Baba. Hoje, Baba nos deu três bênçãos de sempre rico e feliz. e sempre saudável. Todos os tesouros de Baba. Todos os tesouros de Baba. Todos os tesouros de Baba. Desde que a mente esteja feliz, você é capaz de criar uma atmosfera de felicidade. Baba não é apenas o pai, mas ele é também o professor. Eu preciso ser um bom aluno. Baba é nosso guia supremo. Baba é nosso guia supremo. Eu preciso seguir as direções de Baba. Lembre-se dos três bênçãos de Baba. Agora, comece a se lembrar de Baba em cada relacionamento. para se tornar como pai, professor e o guia supremo. Baba. Baba nos dá o estudo, o sustento e fica conosco como um guia. É nossa fortuna que o Deus incorpóreo em mim mesmo está desempenhando um papel na idade da confluência. Está sustentando. Só lembre-se de Baba. Então, lembre-se de Baba. Com amor. Amém. Amém. E aí 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 aos filhos que são similares ao pai e imersos no oceano de amor o amor de babdada lembranças ao namaste e namaste e namaste e namaste om shantin increase your account of a chante e aumente a sua conta de acúmulo faça um esquema e continue a fazer outros voarem and so fly and continue to make others fly e continue a fazer outros voarem o método para isso é poupar continue a aumentar a conta de economia porque por 63 nascimentos você desperdiçou todas as contas e acabou com elas você perdeu todos os tesouros da respiração dos pensamentos do tempo do tempo das noites poderes e conhecimento tantos tesouros ficaram vazios então agora acumule todos esses tesouros ao chão ao chão ao chão ao chão ao chão Om Shanti Welcome to Avikti Parivar Today is day 17 Increase your account of accumulation Make a saving scheme Today is topic Fly and continue to make others fly Now we will listen to my niveti Om Shanti Om Shanti I feel so happy to see you eu me sinto tão feliz de ver todos vocês devem ser as bênçãos de Baba para todos nós no Avikti Parivar que somos capazes de ver um ao outro trocar o triste o amor de Baba e ficarmos juntos e ficarmos bem sempre abençoados o tempo todo certo? É maravilhoso como vocês sabem como vocês sabem em Baba vem no dia 20 então falam que quando a chama é acesa todas as moscas vêm para se sacrificarem e parece assim mesmo cada dia mais e mais pessoas os números estão aumentando porque esse é o último encontro para a temporada tanto em muitos grupos estrangeiros centenas e centenas estão sempre aumentando então vocês sempre sentem as vibrações e as suas vibrações também são sentidas eu gosto muito com o Baba continua falando que sempre que tiver alguma situação você voa e venha e sente no meu colo quantos de vocês experimentam isso vocês experimentaram porque quando entendemos algo então nós praticamos isso e aí o poder que nós recebemos através da prática se você compartilhar com outros o poder definitivamente funciona é por isso isso que Baba fala combine o poder do seu pensamento e palavras juntos quando você acredita em alguma coisa você pensa em alguma coisa então uma coisa é isso outra coisa é realmente experimentar e usar aquele poder porque quando você fala com experiência tem um impacto então hoje nossa tarefa é que nosso estoque nossa loja de tesouros ficou vazia e Baba fala que agora você ganha e você salve e você economiza porque temos que ter a primeira coisa são os graus de pureza nós éramos 16 graus celestiais quando começamos nossa jornada nesse mundo gradualmente mudando nossas vestimentas nascimento após nascimento nossa pureza diminui e muito gradualmente a consciência do corpo vai aumentando e a consciência a consciência do corpo e aí todos os vícios então quando os graus desses vícios estão aumentando aí vem a insolvência a corrupção exemplos simples por exemplo se você não foi capaz de almoçar ou tomar café você está com fome seu estômago está vazio então o que você faz você olha ao redor o que é que você encontre e você come mesmo que seja um lanche ou uma fruta e quando você está com fome você pega qualquer coisa e come então mesmo é quando tem vazio vazio dentro da alma então a mente pega os defeitos dos outros criticismo comparação ego é por causa da consciência do corpo vazio vazio cria a consciência do corpo e a consciência do corpo cria os hábitos que não são bons hábitos significa que que nós pegamos qualquer coisa na mente isso se torna nosso hábito então nós comparamos a gente compara isso com a a fome do corpo o vazio da alma agora na idade da confluência então baba nos dá o conhecimento não apenas o conhecimento mas o reconhecimento de quem nós somos o que nós éramos originalmente e o que que nós estamos nos tornando agora baba dá isso de forma simples exemplo simples eu tenho que ser o que eu era eu tenho que tornar aquilo agora então em outras palavras eu era completamente cura 16 graus todas as virtudes completamente sem vícios todas essas qualidades que nós tivemos nós temos que preencher todos esses poderes de forma que a minha conta corrente esteja cheia que a minha conta esteja minha conta do meu banco esteja cheia eu acho que um experimento que eu sugiro olhar para as situações olhar para a necessidade a necessidade nesse momento é que eu preciso de poder para encarar ao tempo que eu preciso do poder de energia um dia então à medida que a gente sabe a necessidade do momento nós usamos o poder e quando você usa o poder é aí é aí também que você ganha e acumula o poder no sentido quando você está com fome e na hora certa então você come o tipo certo de comida então quando você come o tipo certo de comida sabe o que acontece a sua energia aumenta você está economizando agora então comer não é um problema mas o problema é o que que você come e se você pudesse comer aquilo que espera se que você come se a sua energia aumenta mas se você tiver que comer aquilo que não é correto não não vai ser bom para o corpo então a gente tem que olhar para o coração e se a sua loja de tesouros está vazia ou se ela está cheia você quer que ela esteja cheia no mundo loki que também é muito normal primeiro manter um estoque com bastante sal grão feijão vegetais tudo para estar pronto para a hora da emergência é sensato mas se alguma coisa acontece uma inundação ou uma guerra civil qualquer coisa que aconteça você não tem que sair correndo certo nós temos no estoque nós podemos cozinhar nós temos no estoque então estoque é algo que é muito importante não é necessariamente para uso regular mas pelo menos para as emergências e você mantém o suficiente não apenas para você se você tem uma família de dez pessoas em piscinas a gente sempre fala que se somos vinte temos que pensar pelo menos em quinze ante tudo para quinze pessoas então a gente tem que ter o estoque cheio a sua mente não vai ficar preocupada e você vai ser um doador porque também você vai poder compartilhar com outros então o baba tem dado todo dia alguma explicação sobre como permanecer prendido cheio completo algumas vezes o baba fala use os poderes para a hora ele fala não use os poderes por que que a gente não usa os poderes o que nós estamos perdendo ao usar às vezes nós usamos o que nós estamos acumulando eu gosto muito disso se você está simplesmente dizendo usando eu tenho que tolerar eu tenho que fazer isso então como o Shibaba falou que você tem que aumentar o seu amor alguns acham que tem que fazer tanto esforço para levar de baba para ter o relacionamento às vezes é muito fácil é muito simples se você faz com amor com amor por baba então espero que nesses poucos dias poucas semanas vocês todos tenham quase feito o seu estoque cheio que vocês tenham feito o seu estoque quase cheio porque um pouquinho a pouquinho a cada dia então a gente faz alguma economia e os filhos de baba os filhos de Deus nunca podem dizer eu não sei como fazer isso eu não tenho conhecimento ou poder suficiente baba nos deu todos os poderes todas as virtudes então vamos prestar atenção a esse acúmulo bom chato tchau